O deputado estadual Antônio Félix, do PSD, apresentou o requerimento junto à Superintendência de Desenvolvimento Rural solicitando o cadastro de produtores de melancia dos municípios de Jatobá do Piauí e Sigefredo Pacheco. Nós estamos pedindo ao governo do estado, nesse requerimento, pedindo ao governo que faça um mutirão de cadastramento de todos os produtores de melancia desses dois municípios para que possa receber o benefício da lei. Já tem uma lei de benefício que incentiva a irrigação. O deputado estadual Doutor Pessoa, do PSD, apresentou o voto de louvor à justiça social no Brasil. O pior mal da humanidade é a injustiça social. Esta aí mata milhões por dia no mundo inteiro. Gustavo Neiva, deputado estadual pelo PSB, falou sobre os trabalhos como integrante da Comissão de Constituição e Justiça. A principal comissão é por onde entram todos os processos, os projetos, tanto encaminhados pelos colegas como também pelo governo do estado e a gente tem uma expectativa de dar fluidez e fazer com que a comissão ande, faça, aprove e analise esses projetos porque toda a casa, todas as outras comissões são dependentes do trabalho da CCJ. Na tribuna, a deputada estadual Lisie Coelho, do PTB, ressaltou sobre indicativo de projeto de lei que dispõe sobre criação do programa piauiense de incentivo ao desenvolvimento de energias limpas, em especial aos incentivos fiscais concedidos a alguns empreendimentos. O deputado estadual Rubem Martins, do PSB, comentou sobre o assunto. Eu sou totalmente a favor, estou me juntando aqui a deputada Lisie, no sentido de que o estado do Piauí produz os incentivos necessários para que se instale aqui as indústrias de componentes e equipamentos para energias renováveis. E aí fica tanto a energia eólica como agora, numa nova fase, a energia fotovoltática, que é a energia solar.